Eu mesma sou uma que quando sai com o cara, a primeira coisa que eu faço é dar aquela conferida básica, né? Deixa eu ensinar pra vocês. Você passe lá a mão no microfone, bem passado. Aí você vai, abraça ele, arrudei a mão aqui por trás, ó. Se eu sentir qualquer nhacazinha, ele nem se preocupe, viu? Nesse microfone aí eu não vou cantar, não. Eu disfarço, dou uma disfarçada, invento qualquer coisa, perdi a vontade e caio fora. E você, mulher, também faça esse teste, viu? Passe a mão e cheire. Se tiver com cheiro estranho, com cheiro ruim, não aceite. Se previna. Ninguém é obrigada, não. Ninguém é obrigada a nada com homem nenhum. É, ninguém é nem obrigada? Pois eu passo, sim. E eles também passam, viu? Nem se preocupe, porque aquelas alisadazinhas básicas dele, ele... É pra saber, viu? Como é que tá a sua carninha mijada. Se tiver fedendo também, ele não vai lá, não.